Boa tarde, boa tarde meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Pessoal, tô passando aqui ó, Pouso Redondo, alô Pouso Redondo, grande beijo aí a todos os pousos redondenses, eu não sei como é que diz, né? Um grande abraço a todos vocês, passando aqui na rodovia 470, as margens aqui de Pouso Redondo, né? Porque Pouso Redondo é muito além do que a gente tá vendo aqui, né? Mas eu quero deixar registrado aí um pedacinho disso pra vocês, da minha passagem por aqui. Muito feliz, muito satisfeita de poder tá mais uma vez passando por aqui, porque em 2011, 2012, eu andava muito por aqui no tempo da Atlas. Vinha muito pra lá de cá, fazer as entregas, né? E eu gostava muito, muito mesmo de vir pra cá, achava muito legal. Eu vinha de caminhão pequenininho, mas eu vinha muito feliz, muito contente. Entrava aqui dentro dessas ruazinhas aqui ó, fazer entrega aqui nos mercados aqui pra dentro. Era muito bacana, muito bacana mesmo. Foi uma época muito boa, foi quando eu iniciei como motorista de caminhão, né? Não de carreta, mas sim, comecei pelo menos, né? Ganhei a oportunidade aí do Juarez, do seu Sérgio, da Atlas, um beijo grande pros dois. Toda a equipe da Atlas e Jundiaí Transportes. E aí eu comecei assim, foi como eu comecei como motorista de carreta, gente. Então eu, cada mês era uma praça diferente e o mês que era pra vir pra Rio do Sul, aqui, pra esse lado de cima, Pozo Redondo, eu gostava demais, demais mesmo aqui. Vidal Ramos, a gente ia muito. Eu, 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 eu amava, amava andar por aqui tudo. E agora eu tô relembrando novamente, relembrando a minha passagem por aqui. Então, esse aqui é o perímetro urbano aqui de Pozo Redondo. Rapaz não sabe se vai e se fica e nós ficamos aqui esperando, ó, ele decidiu o que ele queria. Então é isso, pessoal, que eu queria mostrar aqui pra vocês aqui, relembrando aqui o passado, né? Meu início de carreira aí como motorista. Aqui nessa ruazinha aqui, ó, nós sozinha entrega bem ali na esquina. Ai, que bacana, gente. Que saudade. Saudade. Baquibadai. Também fazia entrega na Baquibadai. A gente fazia entrega na época também, aqui mais pra cima. É, de tudo quanto é tipo de mercadoria, né? Que viesse ali, a gente vinha, às vezes vinha com uma caixinha que parecia uma caixinha de fósforo. Mas era uma mercadoria que alguém tinha comprado e a gente vinha trazendo. Naquela época eu não entendia, né? Mas hoje com a modernidade aí do mercado livre, agora eu entendo. O que que tem dentro daquela... Eu ficava cismada me perguntando, sabe? Nossa, pegar um caminhão pra ir lá levar isso aqui, mas... Era... Desde aquela época já era assim, né? Então é isso, pessoal. Que eu queria mostrar pra vocês aí um pouquinho de pozo redondo aqui, né? Santa Catarina. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curtam, compartilhem com os amigos. Deixem lá comentários. Que na medida do possível que eu ver, eu vou respondendo a todos vocês, tá? Não pensem que quando eu dou coraçãozinho é porque eu não li, eu li sim. Mas às vezes a correria é tanta que a gente não consegue parar, assim, um minutinho pra... Pra escrever pra vocês, né? Mas a minha vontade, o meu desejo é poder responder todo mundo sempre, em todos os vídeos. Mas muitas vezes eu acho que vocês entendem, né? Sabem que não é fácil, né? A nossa vida de motorista e a correria mesmo nos últimos dias aí. Graças a Deus. Agora eu já vou poder desligar o GPS porque eu também já tô localizada. Agora eu já sei onde é que eu tô. Agora é só seguir em frente. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Beijo pra todos vocês. Que me curtem aí, que curtem o canal da Jaque. Um abraço. Ano que vem temos novidades aí pra todos vocês. Não sei se vocês vão gostar, mas eu acho... Mas eu acho que vocês vão curtir sim, gente. Tudo o que a gente vai fazer vai ser pro bem. E também quero convidar vocês aí, ó, pra me seguir quando eu postar vídeo, quando eu estiver em casa. Quando eu estiver em casa, pessoal, dê uma olhadinha no vídeo, curto, compartilhe. Deixe comentário também. Porque é a minha vida. Minha vida é de caminhoneira, mas eu não deixei de ser mãe, não deixei de ser dona de casa, não deixei de ser esposa, não deixei de ser vó. Eu sou caminhoneira, mas eu sou tudo isso. E graças a Deus, eu consigo ir e voltar com saúde, protegida e guardada, né, por Deus. Pra poder fazer o que eu gosto também quando eu estou em casa. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Um grande beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Um grande beijo a todos vocês. E aí E aí E aí E aí E aí